Quando ela passa E o seu vestido de chita Tem sempre um ar domingueiro Passa ligeira A alegre namoradeira E a sorrir para a vida inteira Vai semeando ilusões Quando ela passa Vai vender limões à praça E até lhe chamam por graça A rocinha dos limões Quando ela passa Junto da minha janela Meus olhos vão atrás dela Até ver a rua ao fim Um ar gaiato Ela caminha apressada Rindo por tudo e por nada E às vezes Sofri para mim Quando ela passa Apregoando os limões Aço os dois mil botões No vão da minha janela Fico pensando Em qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça E depois Caso com ela Caso com ela Quando ela Quando ela passa Quando ela passa Apregoando os limões Aço os dois mil botões No vão da minha janela Fico pensando Fico pensando E qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça E depois Caso com ela Fico pensando Fico pensando Fico pensando